Não, pago sim do jeito que tá. Filha da manha. Eu sou o Thiago Reis e rapaziada, a gente saiu aqui na rua. Estamos aqui, ó. Na rua. É tão gostoso quando a gente sai da rua, né? Porque a gente tá sempre preso dentro da casa, mas não. A gente saiu na rua porque hoje eu vim até uma loja de moto, galera, pra gente escolher uma nova moto de grau. Porém, no outro vídeo vocês viram que ficou um bafafá. Até que eu compro a moto. Coronada, compra a moto. Daqui a pouco ninguém compra a moto, ninguém faz nada. Com uma moto de 15 mil reais, ninguém compra. Depois pra vender a moto que foi, né, usada pra grau e ninguém quer. Então eu vou escolher uma moto que eu acho que seja legal e que depois eu consiga fazer outras coisas que eu tenho na minha cabeça aqui, tá bom? Então deixa o like que a gente vai hoje na loja pra ver se a gente encontra essa moto. Pra gente poder aprender, usar a máquina de grau e aprender da Léo. Beleza, então, galera. Cheguei aqui na loja. Tô aqui no Jairo, conheci o nosso. Inclusive, você comprou a tua. Quem foi comprou a moto aqui? Não lembro. Alguém já comprou a moto, amigo nosso. É, eu não gosto de tomar uma motinha que seja assim, ó. Uma 150, no caso, essa aqui é hoje. Essa aqui é 160. É uma 160, entendeu? Na minha época não existia isso. Agora é 170. Você tá atrasado. Mas o que acontece? Eu acredito que essa aqui seja uma moto, ela vai ser muito cara, tá ligado? E dá dor de colocar uma moto dessa aqui naquele negócio porque vai cair, mano. A molecada vai cair. Você não sabe como é que vai ser, né? Cadê o Henrique? Vamos falar com o Henrique. Henrique! Alô, amei, ó. Como é que você tá? Que boa? Bom, já expliquei tudo pro Henrique. O que eu tava atrás, o que eu procuro. Ele já me deu umas ideias. Mas vamos falar de preço só pra galera do vídeo que tá assistindo aqui entender, Henrique. Porque eu te expliquei, né? É uma máquina de grau. A moto vai cair. Vai arrebentar a moto. Mano, aquele momento vai acabar com a minha moto. A arenagem não vai aguentar. Não vai. Então vamos lá hoje, uma start que essa aqui, ó. Não sei em que ano que é isso aqui. Vamos lá em 2012, isso aqui? Essa não. Essa é uma 160 em 2019. É 2019 isso aqui? 2019. Quanto custa isso? Essa tá pra 14. Você tá entendendo? Sendo que tem 150 em umas 2007, 2008, por 6, 5, 3, gente. Tinha bastante, né? Não tem não? Hoje em dia eu falava que você subiu bastante. Bom, galera. Se a gente for aí um vídeo rapidinho pra falar pra vocês sobre a Blaze, que é a nossa patrocinadora oficial aqui do canal. Mas antes, galera, por favor, galera. Você precisa ser maior de 18 anos e, galera, só gastar a graninha que não vai te fazer falta. Não vai ficar gastando dinheiro pra aluguel, luz e gás, não. Beleza? Utiliza só aquela graninha que realmente não vai te fazer falta. Beleza? Agora que eu já te disse isso, lembre-se que a Blaze é só pra maior de 18 anos e tem vários modos aqui que você pode se divertir, como esse, que é o Crash. Também temos aqui o modo Double, certo? Que é o modo aqui de roletas. Temos também o modo Mines. Temos também o modo Dice. Temos também o Plinko, tá? Que foi muito legal. O modo Limbo, que a gente, mano, se divertiu muito demais, demais, demais. Mas agora eu vim falar do novo modo, galera. O modo Tower, beleza? Eu já vou explicar pra vocês como que funciona, basicamente como os outros. Você vai colocar aqui o valor que você quiser. Eu vou colocar aqui 150 reais. Você pode também escolher se você quer ele fácil, médio, difícil, especialista ou lendário. Depois que você escolheu, você clica aqui em começar e você vem retirando o diamante, ó. Olha lá. Se acertar a caveirinha, você perde. Se acertar o diamante, você ganha. Vamos fazer, então? Beleza, então, galera? Vamos começar... Uh! Beleza, galera. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Ó, se eu quisesse retirar agora, galera, eu já levo pra casa 708. Um, dois. E agora? Pra qual lado, hein? E agora? Pra qual lado, hein? Ó, vou retirar só pra vocês verem aqui, ó. Nossa, era só ter subido, molecada. Mas, ó, já levou pra casa 3887. Vamos continuar aqui, então. Uh, ó, já pegou a caveirinha, já não pode, ó. Vem subindo. Quatro. Cinco. E agora, hein? E agora? Sobe. Ai, meu Deus do céu, vou ganhar! Ai! E agora? Tudo reto, vem aqui, sobe ali. Ai, meu Deus do céu, só mais um! Só mais um pra gente conseguir, meu Deus do céu. Deus me abençoe, Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai! Cinco mil três, dois, 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 molecada. Esse aqui é o novo modo da Blaze, o modo Towering. Lembrando também que você tem meu bônus de boas-vindas. Utilizando meu código Blaze Thiago, eu vou estar dobrando seu valor em até mil reais, sem contar que você também ganha 40 rodadas totalmente grátis, beleza? Clica aqui em depósito, escolha a melhor opção de pagamento, porém, o Pix é o mais recomendado, porque ele cai na hora. Não perde tempo, lembrando que agora a Blaze está com suporte 24 horas para te atender e tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então não perde tempo e se divirta com a Blaze. Então tá, isso aqui é uma 160 Start. 160 Start. Aquelas lá fora são 160, já é 2018 em diante. Titã, tenho fã. Tenho 160. 160. Pra quanto aquelas ali? Ah, ali a Titã é um pouco mais cara, né? A Rabetra e tal, tem a carenagem de Zé Lutante. Ali eu tenho a partir de 18, 19, 20. Aí os moleque já compram que depois eu não vai. Precisa mó tomar uma vez, cair ralado. Não, o cara não quer comprar. Não quer comprar. O que mais, Henrique? O que você tem assim, né? Fãzinha 125. Cadê? Fãzinha 125. Ó. É pra ser barato, hein? Cara, mas que mais é um modelo novo. 2017. Você não tem aquelas fãzinhas normal de 2002? Não tem. Ó, a brózinha também é legal, hein? A brózinha também é legal. Essa aí é 20 mil, Fih. É? Essa daí é a de 2020. Nossa, é o outro maior que eu vou colocar na máquina de bróias. É mesmo? É, nossa. Eu gostei. Você colocou, Fih, ó. Você vai conhecer X? Pô, coloca aí uma foto, né? Fica boa pra virar. Nossa, tem uma foto aqui pra vender. Essa daí, ó. Essa daí dá injetada ainda. Ah, é da injetada? Essa aí, é. Vou ganhar, vou ganhar pro palco que tem que ser que é um buraco. Ah, né? Ah, não. Ficinho do filé. Essa aqui não dá pro prêmio, pelo menos. Não. Bonito, hein? Tá, quem mais, Henrique? Assim, na faixa de, sei lá, uns 5, um diante aí. O próximo BR. Ah, não. O próximo BR também, né? Ó, eu vou falar pra você, porque senão os outros, né, o próximo BR vai ficar... Trabalhei com moto a minha vida inteira. Tive loja, fui mecânica, trabalhei na Honda, na casa, em tudo. A moto mais confortável até hoje é a YBR. YBR, bom. É a moto, é o palá do céu, né? É a moto mais, mais feita que nos vídeos. Eu não acho ela assim, uma moto que é pra molecada, tá? Entendeu? Você não vai molecada com o produto BR. Não, não, isso é pro barco. Oi, Henrique, e aí, cadê aquelas motinhas que fica escondidinhas assim, que não... Ah, eu posso arrumar um serviço. Cadê aquela que você mandou uma mensagem pra mim? Tem uma que tá entrando, que é uma mais antiguinha. Vou arrumar, ó. Você atrás, é lá. Eu quero ver também. Não descartamos possibilidades. Tá? Enquanto você vai lá, eu vou ficar na mão dela aqui. Vocês estão entendendo, galera, que tipo assim, é brincadeira o produto BR. O BR tá no bairro? É, é verdade. Ai, fora. E o que que acontece? É muito caro, mano. Ficou muito caro. Eu lembro que antigamente com 20 mil, você comprou alguma Horde. Quase isso, né? Ó, 26 mil na época, 27 mil eu pagu naquela Horde que é sua. Então hoje vale 40. Hoje vale 40 mil, mano. E eu não vendo por menos que isso. É. Então, galera, subiu. Então, assim, ó. Vamos ver. Tô escolhendo ainda, né? Pode ser que talvez a gente... É que de leilão, depois eu não sei o que fazer nada. É, então. Fica mais caro pra depois eu ir na rua, você não consegue... Exato. Então, ó, vamos esperar o Henrique trazer essa moto que ele falou pra mim. É uma moto que vai estar com alguns probleminhas técnicos, mas depois a gente vê isso. Gostei, já que essa 150 pra mim é uma das mais massas, mano. Chegou a bicha. Chegou a daratinha, hein, galera? Bonito. Essa é a 2005? Sim. 2005. Essa moto fazia a cargueira? Cara, não. Essa moto é o único bolo. Então, o cara tá com ela. Então, ó, a placa antiga. Vocês entenderam, né, galera? Se você não quer gastar muito, você vai comprar uma motinha que você precisa dar uma restaurada, tá vendo? Agora, se você quer comprar zero, tem que comprar zero. Zero. Tá, e deixa eu te falar, quanto que vai valer esse kit? Dependendo do que você falar. Não, ó, vamos lá. Essa moto aqui de tabela, ela é 6,800. Tudo isso é uma 150, ó. Você entendeu? Aí, o que eu posso fazer? Eu vou, o que eu vou fazer nessa moto aqui? O kit dela é originalzinho. Fô, tô, tá aí, eu não tô pintado nem nada. O que eu ia fazer nessa moto aqui? Eu ia trocar, tanto que ela tá com o banco solto, que eu vou colocar a alcinha original. Entendeu? Sim. O motor de saiu já garantiu, deixa o motor zero, parte motor, freio e tal, tudo zero. Cara, eu ia fazer isso aí, trocar farol, tal, tal. O banho pra vender um volto dessa hoje aqui, por uns 8 pontos. Tudo isso? Sim. Não tem. Aí eu tô fazendo o que eu preciso fazer, eu não preciso fazer, eu não preciso... Não, eu pago assim do jeito que tá. Senhoras da manha. Bom, galera, é o seguinte, tô negociando ali a verdinha com ele, mas... É... Tamo no enrosco, então, assim, vai compensar eu pagar mais barato nessa, reformar e deixar essa moto zero, que eu consigo gravar isso também, e até me deu uma estida de desmontar a moto e trocar as peças, sabe? O mecânico pra vida toda, né, se você não lembra. Então é o seguinte, ele ficou de me mandar uma foto hoje de uma moto à noite, de uma 150 2008, que é um pouco mais cara, porque ele vai pagar uns 7 mil e pouquinho, porém ele falou que não tem que fazer nada. É zero. É zero. Então vou esperar amanhã pra ver essa outra moto, e aí a gente decide junto. Mas eu quero que vocês comentem, Thiago, compensa eu pegar, pagar 13 mil pra essa moto, botar ela naquela máquina de grau, e se cair, regaça a tu, compensa eu pegar uma no 2018, vai quebrar a tu, compensa eu pegar uma bróis, não sei, de repente é uma bróis, vocês querem lápis? Vocês querem twister? A twister não vira. É muito pesada. É porque pra molecada aprender, entendeu? Você colocar uma moto em cima. Popzinha, eu vou falar pra você que eu embalaria na popzinha. Popzinha é o canal. Pode eu ter uma pra vender pra você então. Eu tenho uma zero. Então comento agora muito, 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 muito de verdade, que moto vocês acham que seria legal. Embalo de uma vez nessa motinha, que tá do jeitinho que eu gosto, do ano que eu gosto, do jeitinho que tal, eu que vou pegar pra mexer, pra arrumar, eu que vou ter que fazer tudo, ou pago caro naquelas ali e meto o louco. Na minha opinião, sinceramente, se você fosse eu e eu fosse vocês, eu iria nessa. Ano bom, tá boa, se cair e quebrar é barato, e aí todo mundo vai conseguir empinar. A ideia não é ter uma moto bonita na máquina de grau, a ideia é eu ensinar todo mundo a aprender na grau, entendeu? Amanhã com certeza. Então galera, vamos lá então, negociado ali, vamos ver o que que vai dar, tamo na rua, nossa, faz tanto tempo que eu não saio assim na rua, ó. Eu moro em Londrina, mano. Molecão de condomínio? É, molecão de condomínio, tá ligado? Fica só dentro do condomínio, não sai pra rua, olha só como que a rua é bela. Olha, até com ônibus. Tá com pobre minha. É, e era tão gostoso, mano. Você lembra? Você lembra, eu falo todos os dias. Hã? Por que a gente fica no ônibus? Não sei lá, porque na rua eu não gostava. Ah não, eu achava mó da hora. Olha, eu morava no Novo Amparo, lá no Novo Amparo. E a gente tinha que pegar o ônibus pra gente poder ir no cinema. Você lembra? Mano, era satisfação. Legal, tipo, ver o movimento assim, tá ligado? Geralmente eu só filmo assim quando eu tô numa cidade fora, numa viagem. E eu não aproveito pra filmar a minha cidade, tá ligado? Então eu vou ter que começar a filmar mais a minha cidade, aproveitar, porque tem muita coisa legal. Fechou? Mas é isso, Teco. Escolhemos a moto. Aqui do outro lado fica as motos grandes. Vamos ver o que tem de moto grande aqui. Só porque eles estão fechando, só pra encher o saco. Ó, galera, viemos aqui do outro lado só pra aproveitar aqui, Teco, ó. Nossa, Henrique, eu tava falando aqui agora. Essa aqui, eu na idade que eu tô agora, eu não quero ter uma 10. Porque, sei lá, não me pega ainda um robozão desse por enquanto. Porque eu sei que se eu comprar eu vou gostar. E aí eu tô nas carenada agora, entendeu? No autódromo, correndo. Eu gosto disso aí. Aí por enquanto, mas quem sabe, né? Quem sabe, mais pro final do ano, não sei. Aqui eu quero pegar uma S1000 antes. Quero. É, é. Final de uma GF. Cadê? Olha, desse ano aqui ainda? Uh, isso aqui é raridade, hein, Henrique. Nossa. Galera, de verdade, talvez você aí do outro lado não conheça essa moto. Mas isso aqui é muito tesão de andar. Cara, que moto sensacional. Eu amo essa cor. Nossa, que moto top imunecado. De verdade, hein. Olha. Olha aí, ó. Eu tinha uma dessa. Vendi pro meu irmão aqui, ó. Ele comprou. Quanto que vale hoje? É 40 mil mesmo uma Hornet dessa? É, 38. Aí, ó, viu? Você tá pedindo 40, você tá querendo roubar dois. É 40 mil, é verdade. Mas isso aqui também é uma época quando eu trabalhava lançou isso aqui, ó. Eu lembro quando eu chegava nas caixinhas, os caras montando. Tinha uns amigos que trabalhavam na concessionária. Os caras montando. Não, não esse ano, né? Acho que era 2018, eu acho. 18. Será que era essa aqui? Então era isso aqui, ó. 17 ou 18, alguma coisa assim. Massa, hein, Henrique? Massa, a loja tá legal. Eu não sabia que tinha crescido tanto assim, não. Mas é isso, beleza? Vamos pra casa? E é isso. Eu venho nessa, muito obrigado, valeu. E até o próximo vídeo. E aí